Hello gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer com vocês mais um doce de leite de bolinha. Eu amo esse doce, gente, amo. É o meu preferido. Eu vou usar um litro de leite, tem que ser o leite integrado, eu estou usando esse de caixinha que é da Parmalat. E aí é só ligar o fogo, deixar esse leite ferver. E depois que ele estiver já fervido, eu vou desligar o fogo e vou colocar suco de um limão. Como o meu limão não estava assim muito, com bastante suco, eu coloquei um limão e meio, tá bom? E logo que você coloca o limão, já começa a ver que o leite já começa a talhar. Depois disso eu vou acrescentar uma lata de leite condensado, vou misturar bem e colocar um pires. O pires é essencial nesse doce, porque assim você não precisa se preocupar que vai levantar fervura e vai sujar seu fogão. Se você, de repente, distrair e não ver que o leite subiu. Então coloca um pires virado assim para baixo, que esse leite não vai subir, tá bom? E agora é só esperar, deixar ferver bastante até ele reduzir bem e você ver a forma que você quer. Ou você deixa ele bem reduzido sem aquele caldinho ou você deixa ele com um pouco de caldinho. Eu vou mostrar para vocês como ficou o meu. De vez em quando vai dando uma mexidinha assim dos lados para ir soltando onde fica grudado. E aí você vai também conferindo o ponto do doce, tá? O meu doce já reduziu bastante e agora eu vou retirar esse pires. Toma bastante cuidado porque sai pegando fogo, tá bom? Para você não se queimar. Você tira o pires e continua mexendo mais um pouquinho até você ver o ponto que você quer. Eu gosto assim, com um pouquinho de caldo. Mas se você quiser deixar reduzir mais, vai ficar delícia também. Fica igual um monte de bolinha misturada, gente. Faz esse doce, gente, porque olha, vale a pena. Eu amo. A primeira vez que eu comi eu era criança ainda e eu nunca mais esqueci. É uma delícia esse doce de bolinha, de leite azedo com leite condensado. Fica melhor ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer, marca a gente lá no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. O nosso Instagram é arroba receitasdeamigas2019. E lá no Facebook é Receitas de Amigas, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Deixa um comentário aqui para saber se você gostou, tá? Beijo!